Você sabia que das 10 empresas mais valiosas do mundo, 5 são de tecnologia? E para que o Brasil seja a protagonista neste setor, empresários se reuniram com o presidente em exercício, Michel Temer. Eles apresentaram propostas para desenvolver essa área. A ideia é que juntos, governo e iniciativa privada trabalhem para que a inovação ajude no crescimento econômico do país. A mobilização empresarial pela inovação reúne mais de 100 líderes das maiores empresas do país. Na reunião desta sexta-feira, os empresários apresentaram ao presidente em exercício propostas para criar um ambiente favorável à inovação no Brasil. O presidente em exercício também destacou o papel da inovação na geração de empregos. Inovar é algo importante para o país. Na economia, no emprego, na tecnologia, na educação, na saúde. Inovar é uma coisa fundamental. Michel Temer disse que a inovação tecnológica está ligada à educação de qualidade. E lembrou o programa Ciências Sem Fronteiras, que permite que os estudantes brasileiros tenham acesso ao conhecimento tecnológico em outros países. Tenho observado uma certa falha nesse programa, porque muitos e muitos vão ao exterior e quando voltam, tendo em vista, convenhamos, uma situação dramática que vivemos no país, com mais de 11 milhões de desempregados, eles voltam para cá e não conseguem emprego. Tendo em vista um momento circunstancial, um momento episódico, que, se Deus quiser, nós vamos superar num prazo razoável. Pelo menos pensamos desta maneira. Mas, evidentemente, nas suas empresas e em empresas outras que foram conectadas com os senhores, se puderem dar preferência, muitas vezes, àqueles que se formaram no exterior, porque estes, queiramos ou não, talvez venham bem formados com informações tecnológicas que auriram, que oferiram no exterior. Então, com isso, nós fazemos uma interação entre aqueles que vão estudar fora, trazem conhecimentos que podem ser aplicados no Brasil, ao invés de permanecerem no exterior e lá aplicarem os seus conhecimentos. O presidente da Confederação Nacional da Indústria disse que espera um resultado positivo do encontro para ações de incentivo à inovação. Essas questões que foram apresentadas ao presidente, o presidente teve uma atenção muito especial com todas as questões que nós apresentamos, questão de financiamento, questão de apoio na área de educação, de ciência, tecnologia, e se comprometeu, junto com os seus ministros, a gente trabalhar muito para que a indústria brasileira tenha o apoio necessário para continuar inovando e desenvolvendo. A presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, falou sobre a importância dos fundos no incentivo à inovação e detalhou a atuação do banco nesses projetos. O banco tem instrumentos inovadores para isso, tem várias linhas definidas e faz um papel que eu acho muito importante, que é como é um sistema bastante complexo, envolve universidades, agentes públicos, ministérios, empresas, diversos órgãos financiadores. O banco, pelo conhecimento que ele tem da estratégia competitiva das empresas e também dos diversos setores da economia, ele ajuda a fazer uma coordenação desse processo, olhando as oportunidades que existem para o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias.